Seguimos com nossa reseta, vamos ver, temos gordura, temos proteínas, vamos pelo poder anticongelante. Poder anticongelante sempre a menos dose, porque? Porque a gente prepara aqui as resetas que depois colocamos na nossa vetrine, então menos dose, temos já 207 pontos. Agora, se vocês olham, já temos bastante pod também, 168, 169. Então, visto que temos uma quantidade de sacarose muito alta, eu não colocarei mais sacarose. Na verdade, a gente colocou indiretamente através da Nutella, então é inútil colocar mais sacarose, porque? Porque senão viraria um pouco mais dose da conta. Então eu vou colocar o que? Vou colocar só dextrosi nesse sorvete. Meu objetivo será chegar a 280, mais ou menos, 280. Lembrando que tem um pouco de fibra de cacau, é muito pouca. Normalmente nesse tipo de sorvete se calcula, se aumenta o poder anticongelante do 60% da fibra de cacau, mas seria 6 pontos, é pouca coisa. Eu coloquei 280 se que estamos na nossa tesoura. Vamos lá, temos 171, 201, 206. Para chegar a 280, me faltam 74 pontos de pack, que vamos lá, através, repito, de um único açúcar, dextrosi. Quanta dextrosi? Então, 74 dividido, direita e esquerda, um poder anticongelante da dextrosi. Vamos lá, 74 dividido, 190%, colocaremos 39 g de dextrosi. Então, dextrosi 39 g.